Olá! Esse vídeo aqui é uma continuação direta do vídeo Conheça as Funções do Discord. E nesse vídeo vamos mostrar todas as configurações do Discord para você. A primeira opção de configuração de usuário é Minha Conta, onde você pode alterar seu nome de usuário, e-mail e senha. Você também pode ativar a autenticação de duas etapas e também, se preferir, poderá desativar ou excluir para sempre sua conta no Discord. A segunda opção de configurações de usuário seria Perfil do Usuário, onde você pode personalizar sua foto de perfil, cor de faixa e descrição, além de duas outras opções personalizadas comprando o Nitro, como colocar GIFs animados em sua foto de perfil e faixas personalizadas da sua galeria. A terceira opção de configurações de usuário é Privacidade e Segurança, deixando você escolher e configurar o nível de análise de mensagens ou mídias explícitas enviadas e opções de quem pode iniciar uma amizade com você, ou configurar como o Discord usa seus dados para melhorar sua experiência e acessibilidade. Em Aplicativos Autorizados, mostrará informações de todos os bots que você associou à sua conta e suas autorizações, podendo remover o bot sobre qualquer conexão e autorização em sua conta. Agora, em Conexões, você pode conectar outras contas associadas a seu perfil, como por exemplo, redes sociais, Spotify, Steam, YouTube, Twitch e outras contas de alguns jogos. Discord e Nitro Agora continuando em configurações de cobrança, podemos assinar um plano prêmio do Discord, que traz mais opções de personalização para sua foto de perfil, faixas, ter emojis exclusivos, enviar figurinhas, enviar arquivos maiores e iniciar transmissões em HD até 4K por 60 frames por segundo. E se preferir, você pode enviar presentes para seus amigos. Uma informação que poucos sabem, um dos motivos pela limitação vem do fato que poderiam acabar pesando muito se fossem compartilhados em massa por muitos usuários, os arquivos e textos grandes ou chamadas de alta resolução para o servidor do Discord. E o Nitro seria uma forma de liberar essas opções e recompensar com personalizações para quem comprou contribuindo para a plataforma. Bem, retomando de onde paramos, a próxima opção é o impulso do servidor. Serve para ajudar contribuindo e desbloqueando vantagens comprando impulsos para o servidor que você entrou e todos os usuários dele. Seguindo a próxima opção é assinaturas, você pode ver o histórico de seus planos assinados no Discord. Já em inventário de presentes, você pode visualizar todo o histórico de seus presentes recebidos pelos seus amigos. E aqui em cobrança, fica todo o histórico de suas transações e métodos de pagamentos usados no Discord. Em configurações do aplicativo, na opção de aparência, você pode mudar o tema de clara para escuro e suas exibições de mensagens ou tamanho do texto no chat. Seguindo a próxima opção, acessibilidade, você pode reduzir a saturação de cores no aplicativo e reduzir os efeitos de movimentação e a intensidade de animações de Discord, além da velocidade de voz para os textos. Você pode configurar em voz e vídeo as entradas e saídas de som ou ajuste do volume da entrada e a sensibilidade da saída. Também pode escolher a câmera de sua webcam para usar nas chamadas de vídeo e configurar a supressão de ruído do fundo para seu microfone e entre outros ajustes de saída e entrada. Em textos e imagens, ajuste e controle como serão exibidas as mensagens e imagens enviadas para você e como será exibido os spoilers. Você pode configurar em notificações como serão enviados os alertas e indicações para você no Discord e sua área de trabalho. Em atalhos do teclado, personalize e configure os atalhos para ajudar a você fazer algum tipo de ação no Discord ou use a lista de atalhos padrão, que inclusive ensinamos em um dos vídeos anteriores no canal. Na opção de idioma, escolha em mute para o idioma local da sua região. Nessa opção, você pode configurar seu computador para iniciar o Discord enquanto ligar seu computador. No modo Streamer, é uma boa opção para você que gosta de fazer gravações online, ocultando notificações ou informações do Discord para não atrapalhar você enquanto estiver gravando. No modo Avançado, você pode ativar o modo Desenvolvedor e acelerar o Hardware para otimizar o Discord. Continuando mais abaixo em configurações de atividade, ativa o status de atividade que o Discord automaticamente mostrará em seus status do perfil o jogo que você está jogando para outros usuários. Aqui não aparece em meu computador, mas existe uma segunda opção que é sobreposição de jogo. E aqui em sobreposição de jogo, você poderá ajustar como ficará a sobreposição do Discord sobre o seu jogo, podendo personalizar e usar um atalho para facilitar abrir ou fechar a sobreposição. E vindo aqui em registro de alteração, veja todas as novidades e atualizações do Discord. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para ver mais vídeos. Tchau! Se inscreva no canal. Tchau! Tchau!